Olá, bom dia. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, concede entrevista coletiva daqui a pouco para falar sobre a expansão dos cursos de medicina no âmbito do programa Mais Médicos. A gente conversa agora com o repórter Leandro Alarcon, que tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Leandro. Olá, Daniela, bom dia. Bom dia também a quem está nos assistindo. Olha, o programa Mais Médicos foi criado em 2013. Segundo as últimas informações do Ministério da Saúde, hoje já são mais de 18 mil médicos atuando pelo programa em todo o Brasil. 63 milhões de pessoas são beneficiadas pelo Mais Médicos. E uma das vertentes do programa é exatamente a ampliação dos cursos de medicina em todo o país. E é sobre esse assunto que o ministro da Educação vai conversar daqui a pouco com a imprensa aqui na sala de atos do Ministério da Educação, que fica bem pertinho ao gabinete do ministro. A expectativa é que o ministro anuncie novas vagas para cursos de medicina. E a expectativa do governo, a meta do governo é ampliar até 2017 para pelo menos mais 11 mil e 500 vagas de cursos de medicina e também aumentar mais 12 mil vagas para a residência médica. Resta saber quantas dessas vagas vão ser anunciadas hoje pelo ministro da Educação, Daniele. Obrigada, Leandro, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com a transmissão ao vivo da entrevista sobre a expansão dos cursos de medicina no âmbito do programa Mais Médicos. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música